Levando em consideração outros aspectos, claro, como damos aqui, ele é professor da Universidade Federal de Lavras, do Departamento de Engenharia, é especialista em pós-colheita e qualidade do café e degustador de café, credenciado pela Associação Americana de Cafés Especiais. Então convido para a palestra o professor doutor Flávio Boren, que também recebe o nosso carinho, nossa salva de palmas nesta manhã. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui, eu acho que o som assim está bom, todo mundo aí no fundo está escutando bem? Ok, então bacana estar aqui com todo mundo, o desafio de organizar esse primeiro workshop de qualidade na Fene Café, recebi o convite com uma alegria muito grande e tive a satisfação de ter a presença de uma pessoa como a doutora Adriana Farrar, que é uma referência no Brasil e no mundo nessa área de química, e que conseguiu fazer uma tradução de um tema tão complexo como a química do café, com uma linguagem acessível, bacana. Eu acho que ela entendeu, graças a Deus, muito obrigado doutora Adriana, por ter entendido a necessidade de fazer essa tradução, trazendo para nós todos, inclusive eu, uma linguagem mais acessível e entender a importância de realmente estar mais próximo desse mundo da química do café, porque afinal de contas, como ela disse, tudo se resume em química, tudo que nós sentimos no café, no aroma, no gosto, no sabor. Muito bem, hoje então, agora na sequência, eu vou apresentar alguns resultados, uma abordagem sobre os trabalhos que nós estamos desenvolvendo na Universidade Federal de Lavras, relacionados com o processo do café. Antes de dar sequência, parabenizar a organização da Fene Café, que está maravilhosa, todos nós estamos vendo aí, estandes, máquinas, uma participação maciça, está difícil de estacionar de tanta gente que está presente aqui, vocês estão de parabéns, mais uma vez, e um agradecimento especial por eu estar aqui hoje, junto com vocês. Muito bem, então nós vamos falar desses aspectos técnicos, mais voltados para algumas linhas que nós estamos desenvolvendo na Upla. Então, para aproveitar bem o nosso tempo, que na sequência nós vamos ter a palestra, o Coffee Break, a palestra do Silvio, e depois nós vamos ter um debate. E aí sim, eu gostaria de estar junto com todos nós, aqui da apresentação e com vocês, debatendo e abrindo discussões e perguntas. Aqui, nós temos na Upla, três grandes linhas de trabalho, uma com processamento e qualidade, a outra com ambiente e qualidade, e a outra com genética e qualidade. Eu deixei aqui mais em evidência processamento e qualidade, porque para essa apresentação, basicamente, foi o que eu trouxe. Eu não vou falar hoje mais detalhadamente sobre ambiente e genética, considerando o objetivo nosso aqui, de falar de cafés especiais, principalmente naturais especiais. Mas, ambiente e qualidade, eu não poderia deixar aqui, os parabéns, deixar aqui bem enfatizado, que o Cerrado, mais uma vez, está de parabéns, por tomar a frente e lançar a primeira denominação de origem para o café do Brasil. E aqui, a denominação de origem, Cerrado Mineiro. Ambiente, eu resumiria nessa menção, nessa lembrança e nesse incentivo aos produtores do Cerrado a acreditarem nisso aqui. Se vocês acreditarem nessa proposta, vocês estão entendendo a importância do ambiente e da qualidade do café e como diferenciar o seu produto nesse universo que existe aí de ofertas de café no Brasil e no mundo. Parafraseando a doutora Adriana, vocês entenderam que tudo que acontece no solo, no ambiente, no ar, diferencia o seu café. Isso significa que o ambiente onde esse café está sendo produzido, determina uma qualidade diferenciada especial. Por isso que existe aqui, então, essa denominação de origem. Então, eu vou resumir com esse slide, parabenizando vocês e dizendo, acreditem na proposta, porque, de fato, ambiente tem tudo a ver com qualidade do café. Na verdade, o que eu trouxe hoje para falar seria processamento e qualidade. E a interferência da secagem e do processamento na qualidade do café. Bom, eu trouxe algumas perguntas para estimular a nossa discussão. A minha primeira pergunta é, como fazer um café natural especial? Por que eu estou falando tanto de natural aqui? Eu sei que existem produtores de café cereja descascado, mas nós sabemos que o Brasil é o maior produtor de café natural do mundo. O Cerrado tem, por história, uma grande oferta de cafés naturais. E eu tenho convicção que, na sequência, nosso amigo Silvio Leite vai falar dos novos eventos, das novas oportunidades que estão surgindo no mundo para cafés naturais. Então, eu tenho essa pergunta. É possível fazer um café natural especial? Oh, professor, mas o nosso café já não é especial? É! Não estou falando que não é. Mas ele pode ser mais especial? Ele pode ser mais melhor, como se diz, né? Na brincadeira. Ele pode ser mais melhor de bom ainda? Entenderam? Então, ele pode melhorar? Essa que é a ideia. Então, a pergunta é essa. E para tentar responder essa pergunta, eu trago algumas outras perguntas que eu gostaria que vocês, à medida que eu fosse apresentando, fossem tentando responder junto comigo. Primeiro, qual a temperatura para a secagem do café natural? Todo mundo já cansou de ver palestra, ler livro. Ah, não, professor, isso aí eu sei. Mas para especial é a mesma coisa? Ih, rapaz, será? O café natural, ele é mais tolerante ou menos tolerante para altas temperaturas do que o cereja descascado? Não, pessoal, isso aí a gente sabe. Você está trazendo perguntas que a gente já sabe a resposta. Ótimo! Vamos acompanhando o raciocínio. Então, guardem essas perguntas. O que é melhor para o café natural especial? Secar bem rápido ou secar bem devagar? E vocês estão numa região, cerrado, aonde, por natureza da região, o café já seca bem rápido. Eu pergunto para vocês, isso é bom ou isso é ruim para o café especial? Aqueles que vão pontuar lá em cima. 8.4, 8.5, 8.6. Eu não estou falando de café 80, 81, 82. Que isso aí já é regra para vocês fazerem aqui. Só não faz isso quem é muito bom de serviço para estragar café. Está certo? Porque a natureza já faz a parte dela. Quem aí é caprichado faz café ruim aqui. Quem faz o dever de casa, o café já bebe bem aqui por natureza. Está certo? Muito bem. É bom ou ruim secar o café bem rápido? Outra pergunta. É verdade que o café natural é mais doce porque o açúcar passa da muscilagem para a semente? É verdade isso? Muita gente diz que é essa que é a explicação. Vocês viram a doutora Adriana aqui falando de química, vocês viram que o negócio é complexo. O negócio é muito interessante. Mas será que isso aqui é o que explica? Outra pergunta. Quem é mais sensível à secagem? O natural ou o cereja? A maioria aqui se deixar responde imediatamente. Não é? E outra. Qual é o principal gargalo para a produção de cafés especiais? É o ambiente? É a genética? É o processo? É a secagem? É o armazenamento? Hoje, hoje, neste momento, se vocês estão passando por esse clima maluco, daí a pouco estão já querendo piorar o cenário, né? O terrorismo não para. Seca, seca. Daqui a pouco vai chover muito, mês que vem, viu, gente? Daqui a pouco o café vai cair todo no chão, viu, gente? O produtor entra em desespero. Nesse cenário que está realmente muito ruim para o produtor, qual que é o maior gargalo de vocês para evitar aquele tanto de defeito que existe no café, como mencionado pela doutora Adriana? Como minimizar essa quantidade de defeito? Aonde que está o principal gargalo? Bom, guardadas essas perguntas, vamos falar alguma coisa sobre o efeito da temperatura e processamento na qualidade do café. Existem alguns trabalhos que já demonstraram que café rio, riado, fizeram microscopia do café, tentaram entrar lá dentro, tirar uma foto lá da célula, e mostraram que, de fato, o café rio, ele possui todo um sistema interno de membrana, igual quem sofreu um acidente. Toma pancada, você sai bonitão, andando, mas por dentro você está sangrando. O outro que você deu assistência lá, que estava com a perna, com o osso para fora, viveu. Você morreu. Por que você morreu? Porque a pancada foi por dentro e você não viu. Não é isso? Estourou tudo por dentro. Isso acontece com o café. O café estoura por dentro e estraga a qualidade. Até então, todos os trabalhos mostravam que os rios, esse café rio, riado, ele é todo alterado. Mas nós fizemos um trabalho para buscar estudar o que acontece com a parte de dentro do café, sem deixar ele riar ou estragar. Só café bom, só café limpo. Aí fizemos um trabalho aqui, só com cereja descascada, via úmida, fizemos uma pré-secagem no terreiro, com um dia e com três, depois secamos com três temperaturas, 40, 50 e 60 e levamos para o microscópio. Vamos ver o que acontece lá dentro? Então, o que a gente viu é que realmente, quando a secagem está a 40 graus, fica tudo organizado, tudo certo. 50 graus já começa a estourar, 60 graus estraga tudo. Aí você olha, produtor, o café, o café está bonito. Aí você manda para a cooperativa, o cara dá um duro, sujo, rechimba o degustador. Não, o café é bonito, como é que ele não dá uma bebida mole, uma bebida boa? Porque você estourou o café por dentro, você usou a temperatura alta. Não pode. A temperatura, todos nós sabemos que é no máximo 40. Muito bem, isso para a cereja e descascado. E para a natural, acontece a mesma coisa? Eu posso secar o café natural acima de 40 graus e manter essa integridade da célula? Aí nós tivemos que fazer outro trabalho. Fizemos o mesmo trabalho, agora já envolvendo natural e descascado. E de fato, os resultados confirmam o quê? Mesmo para a natural, a secagem não pode ser realizada com temperaturas acima de 40. O que todo mundo aqui nessa sala sabe? Secagem natural, 45. Olha, professor, você que falou aí durante mais de 10 anos, você anda falando essa bobagem. Agora você vem aqui e fala que não pode mais secar 45? Não. Eu estou falando o seguinte, se for commodity, um café comum, que você não está muito preocupado de fazer um especial top de linha, 45 graus. Mas, naqueles lotes que você deseja fazer especial e fazer um natural com qualidade muito alta, aí você tem que abaixar a temperatura para no máximo 40 graus. É isso que eu estou falando. Ok? Bom, mas quando então que ocorre essa ruptura? Então, se nós estamos dizendo que a célula estoura, durante a secagem, quando que isso ocorre? É no início, no meio ou no final? No início, o café está muito úmido, problema de fermentação. Está certo? No meio, o café está meio seco, problema de fungo, toxina. Do meio para o final, café abaixo de 18, beleza. Você pode até pôr para armazenar isso aí durante uma semana ou duas, que não tem problema. Mas, então, que hora que ocorre, que hora que a célula estoura? Aí nós fizemos um trabalho bem interessante, que nós pegamos natural e descascado, no terreiro, a 40 graus, e aqui em vermelho, a 60 graus. E fomos coletando café a cada 10 pontos de umidade que ele caiu, ou seja, 50, 40, 30, 20 e 11. Nós fomos tirando a amostra, corta e põe no microscópio, corta e põe no microscópio. Olha só, para tentar descobrir o que ocorre lá dentro. E o que a gente viu? Aqui vocês estão vendo a célula, a gente mediu, uma por uma no microscópio. A gente que eu falo é porque eu tenho, graças a Deus, uma equipe maravilhosa, né? Muitos estão aqui, sozinho eu jamais faria isso, né? Muitos estão aqui, é por isso que a gente consegue fazer tanto trabalho lá na UFLA. Então, foi medida várias células. E a gente percebeu que à medida que o café seca, todo mundo sabe que ele contrai, só que vocês estão percebendo aqui que existe, como se fosse um balãozinho cheio de coisa, que é ali que estão os compostos, grande parte, né? É a célula. E ela contrai, e aqui é a parede celular. Nós medimos a célula e esse vazio onde a célula fica. E o que a gente observou? Que ocorre uma contração, seguida de uma expansão, e de uma nova contração na secagem, em que os cafés apresentaram pior qualidade, e essa expansão ocorre entre 20% e 30% de teor de água. Em outras palavras, Professor, então, para eu fazer café especial, o senhor uma vez falou assim, ó, seca rápido até 30%. Eu posso continuar botando temperatura e ar nessa hora? Não. O que que está dizendo esse resultado? Primeiro, você evita a fermentação. Depois, você não pode deixar o café estourar por dentro. E isso ocorre entre 20% e 30%. Então, quando um técnico chegar para vocês e falar, gente, os antigos já deixavam o café descansar, por que que eu tenho de esquecer o que os antigos faziam? Agora, com o microscópio, essa coisarada toda, eu estou chegando à conclusão que todo mundo sabe, os antigos estavam certos. Você tem que secar, parar, continuar secando, para. É assim que faz café especial. Eu estou confirmando o que todo mundo já sabia. Parece que muitos aqui andaram esquecendo. E querendo, ó, botar café no terreiro, mais ou menos dessa altura. Está bom assim, para vocês? Não, né? Menos. Assim está fino? Não, está grosso ainda, né? E ir secando rápido. E bota fogo no secador, 60, 80, 90, 100, 120 graus. Não tem jeito de fazer café especial desse jeito. Está certo? Muito bem. Nós fizemos também uma outra análise, mais voltada ali na linha da doutora Adriana. Pessoal, deixa eu fazer uma sugestão. Eu estou vendo que tem uma pergunta, que eu agradeço muito o seu interesse. Mas nós vamos ter um debate bacana com os três juntos. A doutora Adriana, eu e o Silvio. Está reservado um tempo só para o debate. Desculpa, então... Ah, está. Ah, está bem. Então, é o seguinte. Ele disse que ele não entendeu. Muito obrigado. Porque é importante esclarecer. Não é uma pergunta. É um esclarecimento, né? Bacana. Então, assim, a gente começa a secagem rápida porque tem muita água e a célula está cheia de água, então ela não estoura, ela desidrata. Então, até uns 30%, que é a famosa meia-seca. Se você chegar agora nessa umidade, pôr muito fogo no secador ou deixar o café muito seco no terreiro, a secagem continua forçada. Aí a célula estoura. Então, o que você tem que fazer quando o café chega nesse ponto? No terreiro você engrossa e no secador você baixa a temperatura. Para quanto? Então, aí nós vamos mudar o foco da palestra. Nós vamos começar com 60 para natural. Nós vamos baixar para, na massa, para 40 graus, abaixo de 40 graus. 37, 38, para fazer especial. 37, 38 graus. Na massa. Está certo? Muito bem. Então, aí a pergunta é, mas se ocorre isso durante a secagem, quais são as alterações que ocorrem do ponto de vista químico? Nós também fizemos a coleta desse material e levamos para fazer uma análise bastante cuidadosa com abordagem química, com cromatografia líquida e gasosa. E nós encontramos que no natural secado em terreiro e o natural secado a 40 graus, eles possuem o mesmo perfil químico usando essa metodologia. E o natural secado a 60 graus muda totalmente a sua composição química no grão cru. Pronto. Então, a doutora Adriana nos deu toda a explicação que o que está aqui é o que vai ser usado na torra que vai formar os compostos no torrado, que vai ser extraído na bebida e que a gente vai perceber. Então, isso aqui é totalmente diferente disso. A partir desse trabalho, eu comecei a me perguntar. Existe uma frase que todo mundo repete. A qualidade máxima do café é aquela que está na planta. Isso aqui foi tirado da planta. Eu pergunto para vocês, essa afirmativa, ela é verdadeira? Eu já acho hoje que não. Por quê? Porque muita coisa muda durante o processamento e secagem, deixando o café com uma química totalmente diferente do que ela saiu da planta. Será que a máxima qualidade é aquela que estava na planta? Hoje em dia, eu já acho que não. Ela pode piorar, que é a maioria dos casos. Mas ela pode mudar e muitas vezes para melhor. Durante o processo. Por isso que o processo é tão importante na qualidade final do café. E aqui o cereja descascado. Vocês estão observando que a interferência da secagem a 60 graus é menos impactante no cereja do que no natural. Vocês perceberam isso? Eu vou voltar. Ó, isso aqui é o natural. Ó, para onde foi o natural? Aqui está o terreiro, o natural a 60, terreiro e natural a 40. E aqui o descascado. Na cereja descascado a 60, cereja descascado, pera lá, muda. Mas o impacto é menor. Mais uma vez, o que vocês estão observando? Que o natural responde muito mais às coisas que nós fazemos. Responde mais ao ambiente, responde mais à secagem, responde mais ao genótipo. Vocês vão perceber que o natural responde muito mais, positiva ou negativamente, a tudo que nós fazemos com ele. Nós fizemos várias análises. 60 graus é temperatura. 40, 20, 30 e 11 é umidade. Quando eu falo 40, 20, 30 e 11 por cento de umidade, 60 graus de umidade, 60 e 40 graus de temperatura. Obrigado, realmente pode dar essa confusão, porque eu estou falando muito rápido, né? E é 40, às vezes é 40 de umidade, às vezes é 40 de temperatura. Então, são duas temperaturas, 60 graus de temperatura e 40 graus de temperatura. Umidade, 50, 40 por cento, 30 por cento, 20 por cento e 11 por cento. Obrigado. E aqui, nós acompanhamos durante a secagem, vários compostos que mudam ou não mudam durante o processamento. O ácido cítrico, por exemplo, não mudou nada durante o processamento. Já a trigonilina reduziu durante a secagem, tanto para o natural quanto para o descascado. Já o ácido de café e o químico subiu durante a secagem. O GABA, que é um indicador de café natural e para processos de baixa qualidade, subiu muito no natural, é um outro composto. E esse ácido sucílico, se vocês observarem, ele não altera no descascado e é diferente no natural. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso aqui, que muita coisa que acontece durante o processamento e secagem, muda e define a qualidade final. Confirmando o que a doutora Adriana falou. Só que agora mostrando dados, para vocês entenderem o quanto é importante conhecer e dominar o processo de secagem do café. Tanto do descascado, quanto do natural. E aqui, aquela perguntinha. É verdade que o café natural é mais doce, porque o açúcar passa da mucilagem para o grão? Então, nós acompanhamos a quantidade de sacarose. Que é esse açúcar aí que todo mundo consome, açúcar de cozinha, né? Sacarose. Então, nós medimos a sacarose durante a secagem, 40, 30, 20 e 11, 50, 40, 30, 20 e 11 por cento de umidade. E vocês vão observar que a sacarose, ó, hora sobe, hora desce, hora sobe, hora desce, natural e descascado. Não mudou. Não tem diferença. Vai, pera lá. Então, passa ou não passa esse açúcar para lá? Não passa.